Bora aqui, bora família no meu canal, se inscreve aí, deixa o like, tamo junto, vamos começar o meu vídeo, vamos aqui ó Solo vs. Espada Solo vs. Espada Parece que ilegitinha ela, tamo junto. O que é que pode não dar certo para eu ter nenhum aqui O que é que pode dar certo O que é que pode dar certo Onde eu acho que estava Parece que não é possível Misturei aqui o familiar O que é que pode dar certo O que é que pode dar certo O que é que pode dar certo O que é que pode dar certo